Como alisar o cabelo sem chapinha? 4 remédios que você deve conhecer. Alguns produtos de origem natural podem ser úteis para cuidar da saúde dos cabelos. É dito até mesmo que alguns preparativos ajudam a alisar o cabelo sem precisar passar a chapinha. Quer saber mais sobre isso? Nós vamos te contar. Nos últimos anos, tem crescido o interesse por diferentes métodos de alisamento. No entanto, muitas das opções envolvem a exposição dos cabelos a altas temperaturas e processos químicos que, com o tempo, tornam-se bastante agressivos, segundo estudo publicado na revista Annals of Dermatology. Então, como alisar o cabelo sem chapinha? Para responder a isso, muitos tiraram o pó de algumas receitas de origem natural, cujas propriedades poderiam ser úteis, para alisar o cabelo sem usar a chapinha, secador de cabelo ou outros elementos prejudiciais. No entanto, são opções que carecem de evidências, e cujos efeitos só vêm do depoimento das pessoas. Apesar disso, a maioria das opções são 100% naturais e feitas com ingredientes, que não são agressivos e podem fornecer nutrientes. Portanto, se você ainda decidir experimentá-los, compartilharemos algumas receitas abaixo. 1. Farinha de aveia e aloe vera para alisar o cabelo Será possível alisar o cabelo com um creme caseiro de aveia e aloe vera? Aqueles que experimentaram o tratamento sugerem que ele ajuda a obter cabelos lisos. No entanto, além dos dados anedóticos, não há evidências de que esse seja o caso. O que sabemos com certeza, é que tanto a aveia quanto o gel de aloe vera contém nutrientes, que beneficiam a saúde do cabelo. De acordo com informações publicadas no Jornal FIFU de Ciência de Testinoloí, a aveia é uma fonte de fibras alimentares, fitoquímicos, gorduras saudáveis e vitaminas e minerais. Enquanto isso, um estudo publicado na BMC e complementaria de Alternative Medicine, destaca que a aloe vera, ainda é usada para tratar doenças do couro cabeludo, e do cabelo hoje. Se você quiser experimentar essa solução, siga as etapas que forneceremos a seguir. Ingredientes Aplique 1 folha de aloe vera 2 colheres de sopa de aveia moída 30 gramas Preparação e aplicação Retire a polpa da folha de aloe vera e adicione as 2 colheres de farinha de aveia até a mistura ficar homogênea. Aplique no cabelo e massageie o couro cabeludo. Deixe por 20 minutos, e depois lave o cabelo com água fria. 2. Jasmine e azeite Um estudo publicado no Internacional Jornal Fimo Molecular Sciences, observou que a aplicação tópica de alguns óleos vegetais, como a azeitona, tem efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que protegem a barreia da pele. Além disso, devido à sua capacidade de hidratar e proteger, também são úteis na cosmética capilar. No entanto, não existem estudos que demonstrem que o óleo de jesmim combinado com azeite de oliva alisa o cabelo. Essa opção é simplesmente um tratamento que foi compartilhado na cultura popular para esse fim. Vamos ver no que consiste. Ingredientes 2 colheres de sopa de um condicionador natural, 30 ml. 2 colheres de sopa de azeite, 30 ml. 5 ou 6 gotas de óleo de jesmim. Preparação e aplicação. Misture o condicionador, o azeite e as gotas de óleo de jesmim. Aplique no couro cabeludo depois de limpar o cabelo com shampoo e antes de usar o condicionador. Deixe por 20 minutos e depois enxague com bastante água. 3. Vinagre de maçã e água. Pode alisar o cabelo. Muitos benefícios foram atribuídos ao vinagre de maçã em termos de saúde do cabelo. No entanto, não há estudos que apoiem as afirmações sobre a sua capacidade de deixar o cabelo mais saudável e forte. No entanto, o Centro Belgravia, líder em tratamento contra a queda de cabelo no Reino Unido, destaca que sabendo disso, não podemos afirmar que esse tratamento vai alisar os cabelos. De qualquer forma, podemos incorporá-lo à rotina de cuidados com os fios, para ver quais os efeitos que possuem. Ingredientes 2 colheres de sopa de vinagre de maçã, 30 ml, 1 xícara de água, 250 ml, preparação e aplicação de lua, ou vinagre de maçã no copo de água e aplique em todo o couro cabeludo depois de lavar o cabelo com shampoo. Deixe secar ao ar livre. 4. Farinha de arroz e ovo. Ajuda a alisar o cabelo. O último tratamento que encontramos, é uma mistura de clara de ovo com farinha de arroz. Ambos os ingredientes têm sido usados em cosméticos naturais desde os tempos antigos, e portanto, são frequentemente encontrados em tratamentos caseiros para o cabelo. Mas eles ajudam a alisar o cabelo. Na internet, é um dos remédios mais populares para esse fim. Mesmo alguns dados anedóticos apontam para certos benefícios. O uso, entretanto, teria que ser muito consistente para ver um resultado. Se você se atrever a experimentar, não hesite. Ingredientes 1 clara de ovo 3 colheres de sopa de farinha de arroz 45 gramas Preparação e aplicação Adicione as colheres de sopa de farinha de arroz A clara de ovo Misture e aplique no cabelo. Após passado o tempo indicado, enxague bem com shampoo e muita água gelada. Esses tratamentos ajudam a alisar o cabelo. Em conclusão, se esses tratamentos funcionam, ou não para alisar o cabelo, pode depender de cada tipo de fio. Talvez, eles possam ser úteis, quando o cabelo está apenas ondulado e não está crespo. De qualquer forma, como faltam evidências, seria necessário testá-los por um certo tempo para ver, se dão bons resultados.